Olá, bom dia, tudo bem? Hoje estamos aqui, vocês vão acompanhar a gente de novo. Hoje nós vamos levar a Laurinha para furar a orelha. Sim, tem um solzinho aqui, tá frio, mas tá sol, tá gostoso, tá tipo um típico dia de inverno. Então hoje a gente vai levar ela para furar a orelha. Aí vamos ver no que que dá, né? Aí a gente tá levando o acupunturista, porque hoje em dia são só eles e enfermeiras que fazem, né? E vamos ver como que é. Tchau, tchau. 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 Essa possibilidade reduzir bastante, tá? Qualquer dúvida é só ligar e falar com a gente. A comadinha anestésica vai passar o efeito, mas não fica dolorido não. Pode colocar no braço, dar de mamar, pôr pananá, não dói, tá? Reação não dá, porque não é bacia, é só o folhinho do brinco. Então, esses cuidados de vida normal, tá? Tá ótimo. Tá bom? Bom, pessoal, esse é o resultado do meu brinco. Olha como ficou bonito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aí o seu like, o seu joinha e se inscrever no canal da mamãe. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu! Valeu e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma